Para, me dá pela câmera 4, esse é o ponto de contato, tá dentro. Braulio, Braulio, pênalti checado e confirmado, tá? Não tô escutando, não tô escutando, não tô escutando, não tô escutando, não. Que vergonha! Que ciência do Pascoal, que vergonha! Salve, nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos aqui, galera, assistir um trechinho do programa ESPNFC, apresentado por João Guilherme. Hoje tem convidado, é isso aí, o Lugano, ex-jogador Lugano, uruguaio, é o convidado do ESPNFC, junto com o Pascoal e Zinho nos comentários. Vamos ver o que eles vão falar dos erros de arbitragem, do momento do Flamengo, Dorival Júnior chegando no Mengão. Vamos saber tudo o que eles falaram do nosso Flamengo. Separei aqui para vocês alguns trechos do programa de hoje. Quero pedir o seu like. Você gosta do canal? Você não é inscrito no canal? Então inscreva-se, faça seus comentários. Você é flamenguista? Então, cara, se você é flamenguista, não tem por que você não se inscrever no nosso canal. O nosso canal é de notícias do Mengão. Então, peço a você aí que é novo aqui, inscreva-se, seja bem-vindo, valeu! Meta, 650 mil inscritos. Falta pouco, hein? Eu conto com a sua ajuda aí. Tamo juntos. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil. E o canal aqui do YouTube, link na descrição, Grupo Disney. Então vamos ver aqui, cara, um trechinho do programa. Simbora! Ainda de treinador antigo, do treinador que passou aqui, que deu tudo certo e encaixou. É um outro momento. Aí cabe ao treinador chamar atenção, posicionar e cobrar e treinar no dia a dia. Mas, muito dos jogadores tem que um falar com o outro, cara. Ô, segura! Pô, já foi o lateral. A fase não tá boa. Não é, Lugano, assim que a gente falava? Ei, ei! A fase não tá boa, cara! Eu matava o primeiro jogador antigo lateral, se ele saía muito. Eu matava, é! Eu me perguntava para o Uso. Ô, Lugano, você viu o chute que o cara do Internacional deu? Ih, rapaz, é! O cara, o Vanderson, ele pegou mal da bola, foi no ângulo. É a fase, cara, a fase tá ruim. É. Nós estamos vendo aí as imagens do que... Então, assim, você ainda não se posiciona, você ainda também não cumpre o que o treinador tá pedindo, não tem uma noção tática de, cara, vamos nos organizar aqui, vamos nos posicionar, não vamos dar chance pro adversário que a fase tá ruim. Cabe aos jogadores chamarem, conversarem, cara, falar. É, os jogadores estão deixando a desejar, desde que Jorge Jesus foi embora, na sua grande maioria. E um dos poucos que conseguiu manter uma média de boas atuações pós-Jorge Jesus apareceu ali, ó. Imagens do primeiro treino do Dorival hoje de manhã no Ninho do Urubu. Ele tava lá. E ele vai voltar. O debochado Arrascaeta. Tem dado alegrias pro Lugano, tá jogando bem lá na Celeste, na Seleção Uruguaia. E é, sem dúvida, o principal jogador do Flamengo. Está de volta ao Flamengo, quarta-feira. Vai ter culto na igreja, Santo Arrascaeta. É, porque ele salva o Santo Arrascaeta e está de volta à Segunda Nação. O Bruninho. Ah, parabéns pro senhor, né, que o senhor disse que o goleiro ia mudar e mudou, parabéns. O que, ô... O senhor falou que o goleiro ia mudar e mudou. Ô, Pascoal, sabe aquele boleto que chega no final do mês pra gente pagar? Certeza. Era mais certo que isso, Pascoal. É, o Diego Alves é titular. E quarta-feira, Diego Alves de novo. E olha aí, qual o número do Arrascaeta? Ele faz falta? Pô. É claro que ele faz falta. Olha aí, números do Flamengo no Data FIFA sem o Uruguaio. Três jogos. Ih, três cacetadas. Zero por cento de aproveitamento. Dois gols marcados. Seis gols sofridos. Doze grandes chances, ou seja... Números sem o Arrascaeta, viu, galera? A Arrascaeta é, sem dúvida, há muito tempo, desde janeiro de 2019, um jogador imprescindível ao Flamengo. Agora o Pascoal falou o seguinte aqui, agora há pouco. O Matheusinho fez pênalti, tá? Fez pênalti o Matheusinho? Será? O Gabigol sofreu pênalti. Arbitragem polêmica no jogo Inter e Flamengo. Nós temos os lances aí, produção. Vamos ver. Vamos analisar. Ó, mercado no Gabigol. O Gabigol depois mostrou uma imagem com o dente. Ele perdeu o dente, o Gabigol, né? É. Isso aí. Olha lá, foi pênalti isso aí, pessoal. E nós temos o VAR. Temos o VAR, é. Ah, nós temos o VAR. O que o VAR falou sobre o lance. Vamos lá. Foi pênalti para o Flamengo? Vamos ver. E ouvir. Legal. Neta. Neta. 25 e 9 com o braço, tá, Braulio? Ó, pela câmera 5, me dá novamente o cruzamento. Eu quero ver esse contato, tá? Ok. Me dá pela 7 de novo, Gabriel, por favor. O número 9 ficou caído, tá? Ok. Perfeito. Me dá pela 2. Nada. A golaia vai ser legal. Mostra por mim. Nada. Não foi perto não, Lugano. Só tenho na bolha e dois corpos procurando o meu fácil. Sempre vai ter contato. O jogador defensor, ele busca uma referência, tá? Por sorte, por sorte, está mudando um pouco a bobagem do bar, esse tipo de lance. Mostra 3 pra gente. Ele busca uma referência, tá bom? Eu não tenho o que achar de uma sensação. Eu perdi o dente, eu todas as vezes perdi a minha nariz e 5 vezes o olho. Já perdeu o dente também? Dente, nariz, olho. É futebol. Também já fez os outros perderem ele também. Ah, lógico. Ah, perfeito. Vamos lá. Ozinho, foi pênalti aí? Não, o Dayane falando. Pênalti, cartão. É uma referência, tá com o braço dele. Ih, rapaz. O Lugano falou que não foi pênalti. Não pode jogar. O Zinho e o Campo ia falar do Argo assim. Ele é zagueiro. Eu não acredito que seja. Ele é zagueiro contra o atacante. O meio atacante achou que foi pênalti. O zagueiro achou que não foi pênalti. Foi pênalti, Tetra? Ih, rapaz, foi pênalti. Ah, assim, cara, o Gabigol não chegaria na bola, isso eu concordo. Agora, o zagueiro, ele corre esse risco. Dentro da área, ele também não disputa a bola, ele não vai em contra a bola e ele escolhe isso só no corpo do Gabigol. E aí ele deixa o braço. Corre um risco seríssimo. Eu fiquei muito surpreso do VAR não chamar e não marcar o pênalti. Perfeito, o Zinho, meio atacante, foi pênalti. O Lugano, zagueiro, não foi pênalti. Oswaldo Pascoal, um volante clássico do Vale do Paraíba. Por favor, Pascoal, jogar muita bola em Jacareí, lá que eu sei. Foi pênalti, Pascoal. A bola não chegaria nos dois que disputaram ali pelo balto, tanto que vem por trás ali. E eu concordo com... Eu nem sei quem é que estava no VAR, depois, por exemplo... Nós vamos ver o nome da moça que estava lá. É uma voz feminina que está ali no VAR. E ela interpreta corretamente. É um ponto de apoio. Porque o zagueiro, o Lugano sabe muito bem, o Zinho também. O zagueiro precisa de ter o contato com o jogador que está perto dele. Porque a bolha vai por um espaço só. São dois corpos procurando um espaço. Eu não. Com o braço na cara? Mas, Zinho, sempre que você vai pulhar, por isso no braço, não tem jeito. Você pulha com o braço, a bolha está no espaço, dois corpos batem. Não tem jeito, cara. Nós temos o dente do Gabigol na tela, é isso? É. E aí, o Pascoal teve um lance aí dos Palmeiras, eu não me lembro contra quem, que o cara deu um soco na cabeça do Gustavo Gomes, ele falou que foi pênalti. O Pascoal, e agora, Pascoal? E um deles iam pegar a bola também. Mas aí, acho que ninguém ia pegar a bola ali. Tem lances e lances. Ninguém ia tocar na bola. Naquele lance do Palmeiras e Atlético Mineiro, que o Gustavo Gomes tem um braço nas costas e ele se atira, eu não achei pênalti. Muita gente achou pênalti. Eu não achei pênalti. E esse aí não foi pênalti, não? Eu acho que isso aí, ó... Eu até vira o mercado, até vira porque ele também vê que a bola passa. Depois que ele pula, ele vira também. E Gabigol também, no encontro dele. E futebol, contacto. Eu não fui zagueiro, não fui atacante, não fui volante. Só arrancou o dedo. Duas vezes quebrava minha nariz e cinco, o olho, e nunca foi falta de vermelha. E eu não me queixava. E não subia foto nas redes sociais. E você, justamente você, um cara que não chegava muito. Mas também na paninha. Mas também na paninha. O que quebrou o seu nariz, hein? Duas vezes. Quem foi? Um tal Fabiano de Guarani. Quem foi o maluco? Quem foi o doido? O que quebrou o seu nariz? O que quebrou o seu nariz? É, foi o Fabiano, atacante. Atacante. E depois não jogou a Turquia também. E o que que você fez com ele depois? Ah, eu fiquei procurando. Ficou procurando. O olho dele brilha, rapaz. Eu tô perto aqui, ele tá com o olho brilhando. Mas não chorando com o juiz, nem mostrando pras câmaras a nariz quebrada. E você achou o Fabiano? Achou. Achou o Fabiano. Muito bem. Então, na opinião do Pascoal, 2006, dia 30 de janeiro de 2006, o nosso Fabrício foi buscar. O Lugano e o Pascoal acham que não foi pênalti. Eu e o Zinho achamos que foi pênalti. O nome da moça, Daiane Caroline Muniz dos Santos, é da FIFA, a responsável pelo VAR. E ela deu aqui a versão dela. Nós mostramos a gravação, ela achando que não foi pênalti. Agora, vamos para o Mateuzinho. Fez pênalti. Cadê aquele olho arregalado? Deixa eu ver o olho arregalado. Fez pênalti. O Mateu foi pênalti. Pênalti. É a barbaridade. Agora nós vamos ouvir e ver o VAR. Vamos lá. O que a Daiane vai falar? Daiane, por gentileza, fale com o Arlen. Novamente, a situação dentro da área penal. Tá bom? Ó, ó, para aqui para mim, por favor. Eu quero ver um possível calço embaixo, tá, Gabriel? Me dá pela câmera 3B. A 3A eu já vi no PGM. Me dá pela 3B. Isso. Aqui. Ah, dá embaixo. Ele calça, ó, ele calça a perna direita do jogador atacante, exatamente, que é o que desloca ele na frente, tá? Agora faz um favor, Gabriel. Vamos ver se essa perna direita dele, se esse calço está fora ou dentro da área penal. Tá bom? Ó, volta um pouquinho. Aqui é bastante claro, tá, que ele calça com a perna direita. Volta. Volta mais, volta mais. É aqui, ó, é perna direita com perna direita. Perfeito. Volta um pouquinho. O joelho do jogador defensor, o joelho, quando ele for tocar... Aguarda, Braulio, terminando a checagem. Quando ele for tocar... Não, não, mas... Isso, você vai parar para mim, tá? Um para frente. Não, não, mas é brincadeira. Não, não. Não é possível. Isso, para aqui, para, para. Me dá pela câmera... Não, não. Para. Isso, me dá pela câmera 4. Calma, sem mexer, Gabriel. Mas tem um pouco, galera. Para. Me dá pela câmera 4. Isso, esse é o ponto de resultado, tá dentro. Braulio, Braulio. Tô passando mal, tira isso aí. Pênalti checado e confirmado, tá? Não tô escutando. Meu Deus do céu. De vergonha. Não, não é possível, não é possível. Não tô escutando, não. Jei... Que vergonha. A consciência do Pascoal. Que vergonha. Que que é isso, gente? Rosinho, ó. Não tô escutando, eu não tô. Rapaz. Que isso? Eu não sei nem o que eu falo. Querem acabar com o futebolzinho. Vamos resistir. Vamos resistir porque querem acabar com o futebol. Tem um choque entre eles, um toque fora da área. É? E depois o... Me dá a câmera B, me dá a câmera C. O mínimo contato. Quase que foi o alfabeto todo. Você acha que foi pênalti, Pascoal? Depois o Pedro Henrique... Tem um toque fora da área. Ó, o Mateusinho vai tentar segurar fora da área e ele libera. O Pedro Henrique vai cair dentro da área pra tentar mostrar pro árbitro que ele foi tocado. Entendeu? É um pênalti que eu não marcaria. É um pênalti que eu não marcaria. Mas o VAR viu e confirmou. O VAR viu... Você viu o que ela disse? Eu vi, o VAR viu e confirmou a penalidade. De novo, voltamos ao mesmo. Quando os caras que estão no VAR ou pitando o jogo jogaram futebol, quando fizeram o prático, porque teórico é muito lindo, sabe a regla, mas o prático, nunca esse contato acaba com essa caída do jogador do Inter. É impossível. Obviamente que o jogador do Inter sentiu um mínimo contato e até se jogou um feio, se jogou mal. Se jogou mal. Ou seja, qualquer que jogou futebol, entende, só pelo jeito que ele se jogou, que não é pênalti. Agora, se apita esse pênalti, o lance de Gabigol, aí sim, de acordo com o Zinho, é pênalti vermelha e vai na cadeira o zagueiro de... Lógico. Ah, não, Zinho, aí que tá. É isso. Aí é isso. Cara, se isso daí é pênalti, o lance que o cara quebra o dente do Gabigol não é pênalti? Como assim, cara? Como assim? Não dá pra entender a lógica, o raciocínio, não dá pra entender quais que são as regras que eles aplicam nessas jogadas aí. Se lá não, não, foi um apoio, foi um contato. Eu também não bacaria. Todo respeito à Daiane, à profissional, né, muito legal, bom, mas foi muito mal. Se ela analisa aquele outro lance como um apoio, e agora ela vem e fala, não, me dá a câmera, você... E nem o cara que tava manuseando tava conseguindo saber o que ela queria. Pelo amor de Deus, nem eles estavam se entendendo. Pascoal, pelo amor de Deus, Pascoal. Você fala, ah, é um pênalti que eu não daria. Pascoal? Não foi pênalti, Pascoal. Uma barbaridade. Pascoal, não foi pênalti. Ah, barbaridade. Nem falta, nem falta fora da área, foi. Nem falta fora da área. O que é que é, velho? Pelo amor de Deus. O que será que a sua consciência pensa? Nem, nem, ah, talvez teve um contato fora da área, que poderia... Nem, nem isso eu acho que foi. Nem isso, Gera, eu também não marcaria assim. Qual é um dos pênaltis mais absurdos que você marcou? Há como se joga, há como se joga. Quésito esse negócio. Ele se joga três passos depois. Tá estranho. Pelo amor de Deus. Ele se joga três passos depois. Ele como que a memória dele... Não, não. A fase, a fase... Ô, Lugano, é aquilo que a gente fala. A fase é tão ruim que até o VAR faz essa vergonha aí. Vergonha, sim. Eu sou capaz de entender isso aí. Eu também não marcaria essa penalidade máxima. Pra mim não tem nada aí. Eu não marcaria os dois. Nem o pró-Flamengo e nem o pró-Inter. Entendeu? Não marcaria os dois. A voz da consciência do Pascoal... Mas é o que a gente está discutindo. A consciência do Pascoal também participa do programa com a gente, Gera. Ele fala com a gente. O Lhão, o que está acontecendo aqui? É a consciência do Pascoal falando com ele. Sem dúvidas mesmo. Não marcaria. Eu não marcaria. O lance é normal, não tem impedimento. Até aí, tudo correto. Marcar o salto é... Eu vou dizer pra você. Ele era capaz de ganhar naquele... O atacante atravessa o zagueiro, diminui a passada todo, procurando o mínimo contato pra se jogar. O lance todo demonstra que o atacante todo o tempo quer enganar o árbitro. Está no ouvir o quê? Não entendo como estávamos discutindo isso. O Zinho tem razão. Isso também entra naquela... Gente, a fase não está boa. Vamos segurar um pouquinho aqui. Oh, a zagueirada. Oh, quando subir o lateral esquerdo, ele fica aqui, pelo amor de Deus. Não pode cometer um erro disso. Oh, volante. Oh, o senhor Arão. Isso aí é. Deixa lá. Os dois ali vão sair. Segura aqui. O VAR, eu sou totalmente favorável. Pascoal, sou totalmente favorável ao VAR. Acho muito importante. Agora, tem que preparar essas pessoas. Como o Lugano falou, cara, sei lá, se é pra analisar essa coisa de... Ah, ela estava querendo analisar um calço que eu não sei aonde que ela estava achando esse calço por trás. Então, sei lá, cara, bota um ex-cara ali, jogador, que entende essa coisa ali do lance, da passada, né? Porque ali não é nem regra. Não é nem regra. Ali é uma análise, não é uma regra ali o que ela estava analisando. Que aí eu, pô, todo respeito aos hábitos de futebol, que tem hábitos maravilhosos. Mas, cara, não dá. As pessoas que estão sendo, os analistas ali, que estão manuciando essa máquina que é importante pro futebol, estão causando muito mais problemas do que eu tinha antigamente. Hoje o VAR está sendo mais polêmico que antes, cara. É issozinho, muito bem. Sabe qual que é o problema de tudo isso? O que aconteceu ontem? O Flamengo merecia a vitória? Não. O resultado ideal, justo, seria 2x2 pro jogo. Um empate. Só que com um empate, o Flamengo teria 13 pontos. Um ponto aqui faz diferença, cara. O Flamengo teria 13 pontos. Que vexame, que vergonha falar isso, cara. Com 11 rodadas, a gente falando que o Flamengo tem 12 pontos. É muita vergonha e vexame, né? Um time igual o Flamengo, que tem, os jogadores que tem, com 12 pontos em 11 rodadas. Olha onde chegamos. Olha o ponto que estamos, galera. É deplorável, cara, essa situação do Flamengo. Vamos lá. Neste momento, o Botafogo e o Havaí 0x0. O Havaí é 17º e o Flamengo é 16º, 2x12 pontos. O Cuiabá, que é o adversário do Flamengo de quarta-feira, também tem 12 pontos. No próximo jogo, é vencer ou vencer. Não pode nem pensar em empatar o jogo. Tem que vencer. Meio a zero, vale 3 pontos. Então tem que vencer. Gol contra, vale 3 pontos. Tem que vencer. Gol de pênalti. Gol desviado. Qualquer gol, cara. O Flamengo tem que vencer o jogo. Puxa o que custar. O mais importante é o resultado. Não adianta. Agora é aquele momento de desespero. Ninguém quer ficar ali na zona maldita, ali dentro. Igual está o Havaí, Cuiabá, Juventude e Fortaleza. Ninguém quer ficar ali. E vocês podem perceber que o Fortaleza só venceu mesmo o Flamengo. Porque, olha lá, ainda está com 7 pontos. É, cara, é muito triste. Dá uma raiva, cara. Dá uma raiva de ver essa situação do Flamengo não jogando nada, cara. O que está acontecendo? Oh, meu Deus. O que está acontecendo, cara? Eu não consigo entender, galera. Não consigo entender por que o Flamengo está tão ruim, cara. Meu Deus do céu. Que situação. Estou desesperado. Desesperado. Não adianta. Nesta rodada é isso aí que vai acontecer. Se o Botafogo vencer, o Botafogo fica acima do Flamengo. Se o Havaí vencer, fica acima do Flamengo. Se o Havaí vencer, o Botafogo fica abaixo do Flamengo. Se continuar empatado, vai continuar igual está aí. Ou seja, não vai mudar em nada. Mas eu estou mostrando aqui a tabela para vocês verem. O desespero que eu estou. O desespero que você, meu irmão, está. Que a gente não pode aceitar isso, cara. Um Flamengo passivo. A gente não pode aceitar um Flamengo que já entra em campo e toma gol a 46 segundos, cara, de jogo. A gente não pode admitir um negócio desse. De jeito nenhum. Cadê a postura dos jogadores? Eles entram em campo dormindo, cara. Cadê a concentração? Como que você toma gol com menos de um minuto de jogo? Não dá para entender. Cadê a concentração? Por que acontece isso no Flamengo? É isso, cara. É isso. Valeu, galera. Vamos torcer para o nosso time melhorar. Cara, está difícil. Está osso. Boa noite a todos. Tamo junto. Saudações. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho